Olá amigos do portal dasenhorabelo.com.br Hoje estamos aqui na livraria Lira Cultural O nosso papo hoje é sobre cultura popular A livraria Lira Cultural está recebendo hoje Dois grandes escritores tabirenses Do sertão do Pajéu, aqui em Arco Verde Que é o seu Dedé Monteiro É um prazer recebê-lo, o seu Dedé aqui em Arco Verde O prazer é nosso, é meu e de Gonga, meu irmão Pois é, Gonga também está aqui Ele que tem o livro Vida e Versos Será também autografado numa noite especial Aqui na livraria Lira Cultural E o seu Dedé Monteiro tem o livro Meu quarto baú de rimas Um livro muito premiado Que foi premiado também na Flipoto, né seu Dedé? Um dos poemas dele Fale pra gente então sobre esse prêmio Da Flipoto que o senhor ganhou através da internet O poema premiado E que se encontra contra a capa do livro As quatro velas Nós, no dia 15 de novembro Recebíamos uma equipe Uma equipe do Pajéu Recebíamos o prêmio O quarto prêmio Poesia ao vídeo Com esse poema Que foi trabalhado por quatro rapazes de Afogados Com o meu recital E o Pajéu todo foi premiado Ficou feliz Porque não foi uma premiação individual E sim de uma região A nossa poesia O nosso trabalho também De imagens Da região do Pajéu Que vibrou E venceu Em nome de um povo Então, que livro Esse livro Fala mais ou menos Sobre o que? O senhor poderia fazer uma síntese Pra gente Pros nossos internautas? Esse é o meu quarto livro Como o próprio título diz E fala de sertão Fala de injustiças sociais Fala de amor Fala de saudade É Uma poesia Totalmente popular Totalmente da nossa gente E da nossa gente sofrida Mesmo O seu Dedé Trouxe o irmão dele O seu Gunga Monteiro A família parece que é Toda poeta Não é, seu Gunga? É verdade A gente A gente é de uma Pior família Do 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 Pequena cidade do sertão A nossa família Todo mundo gosta de poesia Dedé Começou primeiro Ele Está lançando agora O quarto livro dele Eu estou começando Já trazendo um livro Que Na nossa região Tem agradado muito E estamos na estrada Me fala aí Sobre esse livro Vida e versos Como o Dedé Como o Dedé Falou Como o Dedé Disse do dele É bem parecido também São dois livros irmãos A gente A gente Nasceu no mesmo berço E Comunga das mesmas Das mesmas Alegrias Dos Dos mesmos Sofrimentos E o que o Dedé O que o Dedé Escreve Eu também escrevo Parecido Eu sigo na mesma estrada É um livro Que tem poesias de aborto Poesias Engraçadas Fala também Das injustiças Do Do Trabalhador Da roça Da vida nossa Vocês demoram Quanto tempo Para escrever um livro Desse? O seu livro Passou quanto tempo Para ser escrito? Esse meu livro Tem trabalhos Muitos antigos Muito antigos Porque Eu apesar de ser Um pouco mais novo Do que o Dedé Mais